E aí gente, eu sou a Maki e hoje vou mostrar aqui como exportar uma animação no Krita. Então, fica com uma parte 3 daqueles outros 2 vídeos de como criar uma animação, ok? Para exportar animação em GIF, por exemplo, vamos precisar baixar um arquivo ffmpeg, que você vai encontrar aqui nessa página de Hande Animation. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Basta clicar em um dos dois links, baixar e descompactar em um lugar de fácil acesso. Com isso, você vai abrir sua animação no Krita. Tenho esse sketch aqui qualquer só para a gente testar. Vá até Arquivo, Desenhar a animação e encontramos essas duas opções. Em sequência de imagens, como o nome já diz, você exporta cada quadro da sua animação. Basta dar um nome base, escolher o formato, definir o local onde vai ser exportado essas imagens, sugiro criar uma pasta só para colocá-las e definir o número da primeira e última imagem, que no meu caso eu quero que exporte desde o quadro 0 até o 247, que é o tamanho da minha animação. Clique em OK e pronto. Todas as imagens estão na pastinha que você escolheu, prontas para montar seu GIF em algum outro programa que faça isso. Bom, esse é um método. Agora, quando queremos exportar a animação prontinha para ser usada, nós vamos vir no mesmo local. Arquivo, Desenhar a animação e agora vamos ativar a opção Render. Aqui em Render, você pode escolher entre esses quatro formatos de arquivo. Eu vou escolher GIF. Em Arquivo, você define um nome e escolhe o local para exportar o GIF. E aqui em FFMPEG, a gente vai encontrar aquele arquivo que acabamos de baixar. Então, clica aqui na pastinha, procura aquela pasta que você descompactou e dentro dela, acesse a pasta BIM. Dentro dessa pasta, selecione esse arquivo aqui, FFMPEG.exe e clique em OK. Clicamos em OK novamente e em seguida em Yes. Vai demorar um pouquinho dependendo do tamanho da sua animação. E quando terminar, basta ir no local onde você salvou seu GIF e abrir. Pronto, temos nosso GIF aí. E é isso aí. Redes sociais aparecendo na tela, deixa o like se curtiu o vídeo, compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Positivo? Até mais, aprendiz!